A vaca amaru, a vaca amaru 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 A vaca amaro, a vaca amaro Tem uma cabeça e tem um rabo A vaca amaro, a vaca amaro Tem uma cabeça e tem um rabo Ela faz muu A vaca amaro, a vaca amaro Tem uma cabeça e tem um rabo A vaca amaro, a vaca amaro Tem uma cabeça e tem um rabo Ela faz muu Pertinho, pertinho, pertinho Longe, muito longe Pertinho, pertinho, pertinho Longe, muito longe Pula os coelhos frente ao espelho Dão uma volta e se vão Pula os coelhos frente ao espelho Dão uma volta e se vão Pertinho, pertinho, pertinho Longe, muito longe Pertinho, pertinho, pertinho Longe, muito longe Como em cenouras Todos os coelhos dão uma volta e se vão Come em cenouras Todos os coelhos dão uma volta e se vão Pertinho, pertinho, pertinho Longe, muito longe Pertinho, pertinho, pertinho Longe, muito longe Jogam muitos beijos Mua, mua, mua Todos os coelhos dão uma volta e se vão Jogam muitos beijos Mua, mua, mua Todos os coelhos dão uma volta e se vão Meu pintinho amarelinho Cabe aqui na minha mão Quando quer comer bichinhos Com seus pezinhos Ele se esca o chão Meu pintinho amarelinho Cabe aqui na minha mão Quando quer comer bichinhos Com seus pezinhos Ele se esca o chão Ele bate as asas Ele faz piu piu Mas tem muito medo É do caminhão Ele bate as asas Ele faz piu piu Mas tem muito medo É do caminhão Meu pintinho amarelinho Cabe aqui na minha mão Quando quer comer bichinhos Com seus pezinhos Com seus pezinhos Ele se esca o chão Meu pintinho amarelinho Cabe aqui na minha mão Quando quer comer bichinhos Com seus pezinhos Ele se esca o chão Ele bate as asas Ele faz piu piu Mas tem muito medo É do caminhão Ele bate as asas Ele faz piu piu Mas tem muito medo É do caminhão Vuba ali! Cuidado com o galo Perigoso! O galo se apaixonou Perdidamente De uma pata Que nadava na lagoa Esse galo Que era muito inteligente Junto à lua A pata lhe cantava Mas o pato Logo ficou ciumento E entrou pelo Curral das galinhas E dizia Este pato Me pagarás E com todas as galinhas Sozinho ele ficou E o galo aprendeu nada E a pata Cacarear E o galo Aprendeu nada E a pata Cacarear E o galo Aprendeu nada E a pata Cacarear E o galo Aprendeu nada E a pata Cacarear Cacarear Perigoso! O galo se apaixonou Perdidamente De uma pata Que nadava na lagoa Esse galo Que era muito inteligente Junto à lua A pata lhe cantava Mas o pato Logo ficou ciumento E entrou pelo Curral das galinhas E dizia Este pato Me pagarás E com todas as galinhas Sozinho ele ficou E o galo Aprendeu nada E a pata Cacarear E o galo Aprendeu nada E a pata Cacarear Seis patinhos Eu conheci Cortos, magros E claros Vi Tinha um muito especial Que abatou Nos eu Quac, quac, quac Quac, quac, quac Quac, quac, quac Que abatou Nos eu Quac, quac, quac Foram pro rio passear Eles gostam de nadar E esse patinho tão especial Guiava todos com seu Quac, quac, quac Quac, quac, quac Quac, quac, quac Guiava todos com seu Quac, quac, quac Logo voltaram para o lar Pra comer um bom jantar E esse patinho tão especial Guiava todos com seu Quac, quac Quac, quac, quac Quac, quac, quac Guiava todos com seu Quac, quac, quac Guiava todos com seu Quac, quac, quac A rã que tava sentada Cantando debaixo da água Quando a rã saiu pra cantar A mosca veio e a fez calar A mosca e a rã que tava sentada Cantando debaixo da água Quando a mosca saiu a cantar Veio a aranha e a fez calar A aranha, a mosca, a mosca A rã que tava sentada Cantando debaixo da água Quando a aranha saiu a cantar Veio o ratinho e a fez calar O rato, a aranha, a aranha A mosca, a mosca A rã que tava sentada Cantando debaixo da água Quando o rato saiu a cantar Veio o cachorro e a rã que veio e a fez calar Veio o cachorro e a gato O gato, o gato, o rato, o rato O rato, o rato, o rato, o rato, a aranha A aranha, a mosca, a mosca A rã que tava sentada Cantando debaixo da água Quando a sogra, a sogra, a rã que tava sentada Cantando debaixo da água Quando a sogra saiu a cantar Nem o mesmo diabo a fez calar Sou ursinho de manhã E abraço o travesseiro Começo com um beijo da mamãe Logo sou um passarinho E vou cantar bonito Sou canguru e tenho que pular Mas eu não sou peixinho para a água Eu preciso Essa música que mamãe sabe cantar Ao água, pato, 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 pato Bem molhado também fico sem sapato Ao água, pato, 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 pato Nós nos temos que lavar Sempre nós vamos brincar Nunca antes de arrumar Ao água, pato, pato, pato Que é hora de nadar Sou ursinho de manhã E abraço o travesseiro Começo com um beijo da mamãe Logo sou um passarinho E vou cantar bonito Sou canguru e tenho que pular Mas eu não sou peixinho Para a água eu preciso Essa música que mamãe sabe cantar Ao água, pato, 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 pato Bem molhado também fico sem sapato Ao água, pato, 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 pato Nós nos temos que lavar Sempre nós vamos brincar Nunca antes de arrumar Ao água, pato, pato, pato Que é hora de nadar Ao água, pato, pato, pato Logo temos que jantar Criacinho, 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 c Pula, pula, entrou lá na minha casa Da porta da cozinha foi atrás da criançada O bó soltou um grito, pois estava bem deitada O sapo deu um salto bem em cima da almofada Pula, 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 faz pirula O sapinho lá de casa Pula, 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 pula Pula, 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 faz pirula O sapinho lá de casa Pula, 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 pula Croque, 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 croque Mas que sapinho veio e fechou o olho sem parar Croque, 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 croque Que baita confusão foi me arrumar O sapo pula, pula, só queria brincadeira Quando ele entrou no quarto e tocou como na fogueira Mamãe caiu na cama e a titia na janela O sapo pula, 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 madeira o cabela Pula, 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 faz pirula O sapinho lá de casa Pula, 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 pula Pula, 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 pula Pula e faz pirula O sapinho lá de casa Pula, 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 pula Croque, croque Croque, croque Mas que sapinho veio e fechou o olho sem parar Croque, croque Croque, croque Que baita confusão foi me arrumar Olha só que confusão Meu cachorrinho foi embora Au, au, au A vovó tá grisando Ai, mas eu gosto do sapinho Tá me piscando Como é lindo O sapo pula, pula, só queria brincadeira Quando ele entrou no quarto e tocou como na fogueira Mamãe caiu da cama e a titia da janela O sapo pula, pula, pula O badeiro cabela Pula, pula, pula Pula, pula, faz pirula O sapinho lá de casa Pula, 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 pula Pula, pula, pula Pula e faz pirula O sapinho lá de casa Pula, 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 pula Croque, croque Croque, croque Mas que sapinho veio e fechou o olho sem parar Croque, 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 croque Que vai ter confusão por me arrumar Croque, 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 croque Mas que sapinho veio e fechou o olho sem parar Croque, 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 croque Que vai ter confusão por me arrumar Croque, 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 croque Mas que sapinho veio e fechou o olho sem parar Kroki-kroki! Kroki-kroki! E você me dá A professora Hoje ensinou Que a senhora Trabalha sem parar E nos dá o leite E o doce de leite E a manteiga Que coloco no meu pão Também o queijo Tão saudável E o gosto é muito suave Tô na vaca Que a senhora sabe Trabalhar E nos dá o leite E o doce de leite E a manteiga Que coloco no meu pão Também o queijo Tão saudável E o gosto é muito suave Tô na vaca Que a senhora sabe Trabalhar Mú, 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 mú Dá pra ver que você É uma boa mamãe E nos dá o leite E o doce de leite E a manteiga Que coloco no meu pão Que coloco no meu pão Também o queijo Tão saudável E o gosto é muito suave Tô na vaca Quando a senhora sabe Trabalhar E nos dá o leite E o doce de leite E a manteiga Que coloco no meu pão Também o queijo Tão saudável E o gosto é muito suave Tô na vaca Se ela sabe trabalhar Tão saudável Tão saudável Tão saudável Tão saudável Minha Tão saudável Tão saudável E aí